Oi, sumi, tá fazendo o que de bom da sua vida? Eu bebi o dia inteiro pra criar coragem Sei que é tarde, mas não é tarde demais pra gente Desculpa se eu tô sendo incoveliente É que de alguma forma a gente ainda se pertence Pelo menos na minha mente Eu só acho que a gente podia voltar Só acho que tá ruim desse jeito, não dá pra ficar Obrigado, tô nem aí Pra quem errou, eu vou atrás Tô falando demais, tudo é culpa Do álcool, quer saber de uma coisa? Eu não vou sair por baixo Pensando bem, cê terminou Cê vem atrás Tô cancelando o áudio Oi, sumi, tá fazendo o que de bom da sua vida Eu bebi o dia inteiro pra criar coragem Sei que é tarde, mas não é tarde demais pra gente Desculpa se eu tô sendo inconveniente É que de alguma forma a gente ainda se pertence Pelo menos na minha mente Eu só acho que a gente devia voltar Só acho que tá ruim desse jeito, não dá pra ficar Obrigado, tô nem aí Pra quem errou, eu vou atrás Tô falando demais Tô falando demais, tudo isso é culpa Do álcool, quer saber de uma coisa? Eu não vou sair por baixo Pensando bem, cê terminou Cê vem atrás Tô cancelando o áudio Tô 많a Tô 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 E aí